Tarde! Tarde! Eita mundo, véi, sem porteira! Ué, tá tarde todos aí. Nós aqui vem falar hoje aqui, rapaz, nós tá conversando aí, eu, Marmalafaia, nós não tô conversando com o pessoal da cultura de País, que chamou do fórum, é o fórum, fórum de cultura de País. E tá acontecendo os probleminhas lá, rapaz. Tá dando certo, não. De novo, quem? Quem que é o protagonista da história, de novo? Daírso. E agora tem um tal de Bruno César também, que é coordenador de cultura dessa gestão. É, Dodória. A gestão Dodória já está na prefeitura aí, ó. É um tal de Bruno César aí também. E agora tem Daírso. Daírso é sempre, né? Daírso parece que não sei, rapaz. Ele gosta, né? Mas vamos direto ao assunto. Pra gente não tomar muito tempo e mandar logo o recado que a gente tem que mandar. Oi aqui, Daírso. Estamos sabendo que a verba da cultura ficou uma parte congelada. É, só a parte congelada lá. Tudo bem. Mas veio uma partezinha dessa verba, veio pra cá pra formentar. Como ela vai valor? Ele falou que tem que formentar. Formentar não é fermentar, é formentar. Formentar, é. Formentar tem que movimentar, né? Isso, com atividade na cultura. É, e nós é caipirno. Nós é cultura, tá vendo? É, rapaz, tá pensando que nós é burro. É, nós é caipirno. Mas não é burro, não. Hum. Aí, Daírso, o que acontece agora? Essa verba veio e veio junto a festa de aniversário de parieiro. É. E aí teve uma confusão aí por causa dessa festa de aniversário de parieiro. Parieiro. Vocês dessa vez querem fazer desse ano aí dois dias. Tudo bem. Façam dois dias. Façam três, quatro, cinco, seis, dez dias. Quando vocês quiserem. O que vocês não podem tirar é o dinheiro pra se promover cultura pro povo. O pessoal pensa que é pessoal de cultura. Não faz nada, mas trabalha. Eu conheço isso, outra burra, rapaz. Trabalha. Os projetos. Sabe? E um país sem cultura, Daírso. É um país burro, né? Mas parece que é isso que o governo quer enfiar na gente, né? Quer que todo mundo seja burrinho. Tenha cultura, não tenha educação, não tenha nada, né? E você tá entrando no mesmo caminho, né, Daírso? Por quê? Por quê? Aí agora nós vamos pro ator do... Que é o Bruno, Bruno César. Acho que é isso mesmo, Bruno César. Foi e recebeu uma comissão lá na prefeitura. Recebeu todo mundo em pé, na recepção, maior educado. É, mais um é pra lista, é? Será que nós vai ter que bater mais um da minha, é? Porque cê sabe, né? Quando eu rei pro meu lado e rei pro lado do povo, o chicote estrala, ó. O chicote estrala. E cê sabe que o chicote estrala mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte, Daírso. Vou explicar pro povo rapidinho aí, pra não ficar muito grande esse vídeo. Ficou quarenta mil. Tu quer usar os quarenta mil? Quarenta. Um, dois, três, quarto. Quarenta mil. Cê quer usar os quarenta mil nos dois dias de festa? E não vai ter verba mais? Pô, pessoal, movimentar os projetos de cultura na região de Parieiro. Nos dois destrutos. E como é que a gente faz agora, homem? Fala pra mim. Como eu não faço? Cê vai gastar todo o dinheiro em dois dias de festa e o resto vai ficar tudo pra trás. A proposta deles, você não aceitar. Marcar a reunião, com trinta minutos antes, trinta minutos antes de começar a reunião, você desmarcou. É. Sua assessoria aí, seu povo aí, desmarcou a reunião. Que ia ter junto com o pessoal da cultura, do fórum. Isso, é fórum. É fórum de cultura de Parieiro. E aí você não abre espaço pra eles também. E não quer deixar eles participar da festa também. E nem ajudar em nada. E você também dá tudinho em dois dias de festa. E eles propuseram os erros para o senhor da Irson e para o senhor tal de Bruno César, da cultura. É. Que gastasse vinte mil e deixasse os vinte mil pra formentar. Como quem fala mesmo? Marvala faz? Fala bonita. É. Formentar. É. Formentar a cultura na região. Caipira. Nós é. Sempre. Não vai morrer. Não nasceu caipira. Não vai morrer caipira. É. Vai. Mas burro não. Burro não. Uma civilização burra não prospera, Darcy. Sem cultura, sem educação, sem o mínimo de lazer, de nada, não prospera. Não prospera, ó. É só andar, girar pelo mundo aí que tu vai ver as nações bem adiantadas. Porque fomenta a cultura, educação, esporte, lazer. E pouquinho de verba. Já não tem nada. Mas vem um pouquinho. Tu não quer rachar o bico ainda? Eita, quer ficar com o bico todo sozinho da Irson. Pra fazer uma festinha? Tá certo, não. Seu Bruno do César, da próxima vez que você for receber, povo é povo. E povo, quem paga teu salário. Tá me entendendo? É. Quem paga teu salário é o povo. Então receba o povo bem. Assim mesmo pra você, viu, da Irson. Próxima vez que você marcar uma reunião, tenha compromisso. E vá. Tá bom? É. Vá. Vá. E racha esse bico aí. Racha. Racha esse bico aí. Verdade. Sabe, da Irson. As coisas tão ficando difíceis aqui na região, homem. Tu parece que não tá prestando atenção, não. Meu chapéu parece que já tá até entortando, rapaz. E eu não sei, rapaz. Tá ficando meio nervoso, meio brabo, rapaz. Porque nós tá vendo as coisas caminhar por um rumo. Que ao invés de vocês ajudar a população, vocês tão botando a população contra vocês. Essa é a gestão que vocês querem fazer. Quer dizer que a população não pode participar, não pode organizar a festa de parierda do bairro e do distrito de onde eles moram. A população não tem vez. Façam três reuniões. Olha aí essa informação. Traz reuniões fechadas pra decidir sobre coisas afetadas. Mas não recebem nem o forno de cultura. Pelo menos uma cultura deveria ter sido chamada. Porque quem fomenta a cultura na região são eles. São eles, homem. São eles. Agora, por quê? E pra quê fazer isso? E pra quê gastar o dinheiro todo, hein? Malemar em alguma verbinha aí pra cultura aí, pra alguma coisa aí, rapaz. E quando vem que é gastar numa tacada só. Faz assim, ó. Racha a conta no meio. É. Racha a conta. Racha o bico. Racha o bico. É. Racha o bico, homem. Dá vinte mil pra festa e vinte mil pra eles. E as propuseram de fazer um dia. Mas se você conseguir fazer os dois, faça os dois, ó. Mas devolve os vinte mil. Da cultura. Devolve os vinte mil da cultura. Chico tá estralando, meu querido. Mas fica assim. Pai do céu. Faz-se da Irson aí sempre ter sabedoria, viu, pai? Porque tá difícil. E olha, pra não perder o costume, viu? Vorta. Vorta e vai falar com o povo do fora de cultura lá. Vorta, né, Irson? Vorta, homem de Deus. Vorta. Vorta e vai falar com o povo lá. Não deixa o povo esperando lá na porta, não, da prefeitura regional do Paeiro, não. Vorta lá. Vorta lá que o assunto é sério. O assunto é sério e é verba pública, da Irson. Verba pública. Porque tem que ser gasta e bem gasta. E tem que fomentar a cultura na região. E dar esta verba a quem é de direito. Quem é de direito. A quem é de direito. Viu? Nós tá caipinho aqui, mas nós tá burra, velho. Mas nós é burro. E nós tá muito nervoso. E hoje eu tô ficando irritado com tudo isso. Se a minha irritação vai te adiantar, não vai, da Irson. Mas o recado tá dado. O recado tá dado. O chicote vai estralar. E todos tem aí uma boa tarde. E fica todo mundo na paz do Senhor aí, viu? Até mais. Até mais. E, da Irson, vorta lá. Vorta lá. Vá atender o povo do fora de cultura de parede. Vorta lá. O povo é gente burro. O povo é trabalhador, rapaz. O povo trabalha demais. O povo é preocupado com a cultura. Se vocês não querem um país com cultura, querem um país burro. Mas ninguém é burro, não. Viu, mano? Nós é caipiro, mas não é burro. Tá bom? Tarde a todos aí. Tarde a todos aí.